Quase três meses passaram, vocês voltam a enfrentar o Racing. O que mudou daquele jogo no Cruzeiro e o que vocês viram que pode ser feito diferente naquela partida amanhã no Mineirão? A gente mudou a forma de jogar, acho que também alguns jogadores, naquele jogo jogou o Robinho, o Fred machucou no comecinho, entrou o Sobbs, então acho que o time hoje está mais maduro, já está com mais rodagem, o time titular, então acho que vai ser um jogo diferente. E o que a gente tem que fazer é ter atenção o tempo inteiro, que lá faltou atenção em quatro momentos e tomamos quatro gols. Então acho que tem que ser atenção nos 90 minutos, bola parada que é o ponto forte deles também, vamos ver se a gente faz isso bem para não ser surpreendido. Tiago, exatamente pela forma como vocês tomaram esses gols, o Cruzeiro não é um time acostumado a levar quatro gols em uma partida. Isso mexeu com o bril de vocês e vocês estão aguardando, até com um certo clima de revanche, essa partida, por se tratar também de Brasil e Argentina? Não, acho que revanche não, mas vale o primeiro lugar para a gente. Então todo mundo sabe da importância que é ser primeiro, de uma recuperação que a gente fez nesses três jogos aí, nos jogos de volta. Estão jogando em casa com o torcedor que vai encher o Mineirão, a gente precisa ganhar para ter a vantagem depois de jogar em casa no mata-mata. Então acho que revanche não, mas sempre vai ter aquele... A gente vai lembrar do que eles fizeram lá, da goleada que a gente tomou, da forma que foi. Então espero que a gente aí esteja numa noite iluminada para devolver a goleada. Tiago, fala-se muito do confronto entre brasileiros e argentinos. Falando dentro de campo, por que é diferente esse duelo entre Brasil e Argentina? Por que é diferente assim? Eu acho que é pelo respeito que eles têm pelos jogadores brasileiros e a gente também. Tem muito respeito pelos argentinos. São sempre times de qualidade também, mas sempre de muita pegada, que sabem provocar os brasileiros. E também quando a gente está na frente, eles se irritam achando que a gente está provocando. Então vai ter para o resto da vida essa rivalidade. É boa, mas eu acho que tem que ser jogado só na bola. Então acho que todo mundo já é macaco velho. É óbvio que o Racing vai vir aqui para jogar futebol. E é o que a gente vai fazer também. Vai jogar para cima deles, para tentar ganhar, porque vale o primeiro lugar para a gente. Tiago, como foram esses dias aí? Apareceu no campo algumas vezes, voltou para dar sequência ao tratamento. Está totalmente recuperado para voltar ao time nessa terça? Eu estou bem melhor, já estou bem melhor. Um pouco de medo ainda, porque é panturrilha e ainda a dor é em um lugar complicado, que se romper eu vou ficar um bom tempo parado, é isso que eu não quero. Por isso que às vezes eu fui no campo, fiz algum movimento ou outro que incomodou, voltei. Agora já estou bem melhor, vamos ver o que o mano vai fazer amanhã. Eu falei para ele que eu queria jogar, eu quero jogar. Não sei se estou preparado para jogar os 90 pela parte física e o time está em uma pegada muito grande, mas eu quero estar disponível, quero estar preparado para ele, quero treinar bem hoje. Estou motivado para jogar, se precisar estou pronto. Você falou aí que vale o primeiro lugar no grupo 5, depois de um começo irregulado cruzeiro na Copa Libertadores. Ficar em primeiro, qual é a dimensão desta posição para um mata-mata, para uma Copa Libertadores, que é uma das mais difíceis dos últimos tempos, Tiago? É importante para você jogar o segundo jogo em casa, jogar com o seu torcedor apoiando e ser primeiro. Depois de tudo que a gente passou nos três primeiros jogos, empatando em casa, com a torcida vaiando o time no jogo do Vasco e depois já tinha final com o Atlético. Então a gente passou por semanas de muita pressão e a gente mostrou que a gente tem poder de recuperação também. Então a gente não entrou em desespero, o time botou a cabeça no lugar, acertou que a gente estava errando muito e hoje a gente tem chance de ser o primeiro. Então é importante para a gente, para mostrar esse nosso poder de recuperação nesse grupo tão difícil que foi o nosso. Tiago, é uma temporada que tem te exigido uma atenção especial para a parte física, você avalia dessa maneira também? Eu lembro que você ficou alguns jogos do Campeonato Mineiro se preparando fisicamente, teve esse período de ausência também? Sim, começou um pouco complicado para mim, às vezes eu sou um pouco fominha também, às vezes tem dias que pedem para dar uma segurada e eu quero ir para o campo e aí acaba incomodando um lugar ou outro, mas a gente está sempre tomando cuidado. desculpa, mas a gente está sempre tomando cuidado com a fisiologia, com a fisioterapeuta, hoje eu já sei que não dá mais para ser do jeito que eu estava tentando, então como eu falei, a panturrilha é um lugar que me preocupa muito, então por isso que eu não quero arriscar muito para não ter que ficar fora e ir mais jogos e prejudicar o time. Tiago, antes do clássico você disse que é pago para ser decisivo e para, sendo um dos principais jogadores do elenco, para ser decisivo em jogos decisivos, o Lucas Silva disse que o retorno seu é como se fosse uma carta na manga, dentro do baralho, qual carta que você é? Ai meu Deus do céu, cara. Agora você vai me pegar. Dentro do baralho, qual carta eu seria? Eu acho que o Zap é o principal ali, no momento que você precisa ela está ali para ser decisiva, então como eu falei, eu sou decisivo e acho que a carta minha seria o Zap, o Zap que é a principal carta. Dentro de campo, jogadores como você e o Edilson acrescentam em que tecnicamente, no jogo, taticamente e na liderança? Eu acho também experiência, pelo que a gente já viveu em jogos decisivos, em jogos de libertadores. Óbvio que tem o Romero também que vem jogando bem, mas ele está em uma posição improvisada, não é a posição dele. Então o Edilson é um jogador importante para o nosso esquema tático, importante para o time, como eu falei, pela experiência dele. E a minha também, eu acho que todo mundo conta comigo, quando eu não jogo, eu sempre procuro passar mensagens para um, para outro, quando vai jogar. Então independente se eu for jogar, se o Edilson for jogar, o importante é estar junto, passar a nossa mensagem, passar a nossa confiança para quem for jogar. E a gente se preparar para não perder a vaga, estar preparado para quando a gente tiver a oportunidade, segurar. Independente de quem for, independente de nome, camisa, está todo mundo querendo jogar e o Cruzeiro está a cada jogo melhorando. A gente tem que ficar esperto também. Tiago, você já falou aí que a importância de ser o primeiro colocado no grupo é poder fazer o segundo jogo em casa, né? Mas também tem a importância de tentar evitar um confronto nas oitavas de final, por exemplo, contra Grêmio, Palmeiras, River Plate. Sim, é... Eu, assim, particularmente, no mata-mata, eu não escolho o adversário. O que vier, a gente tem que estar preparado, tem que estar motivado, porque é uma Copa Libertadores, independente se a gente passar em primeiro ou segundo, o time que vier vai ser forte de qualquer jeito. E a gente tem que estar bem mentalmente, tecnicamente, tem que estar perfeito para matar qualquer um que vier. Então, acho que é óbvio que o primeiro, já nas oitavas, você decidir em casa é muito bom e importante também. Mas se passar em segundo também não tem erro, a gente está preparado para decidir fora de casa também. Tiago, o melhor é encaminhar essa situação de brasileiro, Copa do Brasil só depois da Copa do Mundo, principalmente Libertadores e Brasileiro, encaminhar bem essa situação até a parada da Copa do Mundo, para o pessoal já poder descansar e voltar tranquilo, sabendo o que tem que fazer? Sim, a gente tinha colocado aí, tem colocado como meta, estar ali entre os quatro nessa pausa. É óbvio que tem jogos que é difícil, igual o jogo do Atlético. Se ele bota o time titular que jogou com o Atlético Paranense, eu acho que o desgaste ia ser maior, talvez poderia ter sido um outro resultado. Então, às vezes não dá, não dá para você jogar da forma que você quer, mas a gente tem que somar pontos no Campeonato Brasileiro, não pode ficar muito longe, porque depois quando voltar essa pausa aí, quando você está longe, é difícil. Porque aí já define quem vai brigar lá em cima, quem vai brigar embaixo, os jogos passam a ser mais complicados. Então, acho que está na hora da gente não deixar o Brasileiro de lado, porque a gente também quer ganhar isso aí.